A Campfire de Diablo 4 aconteceu na data de hoje, no dia 20 de março de 2024 e, meus amigos, a temporada 4 promete muita coisa boa. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês passo a passo de tudo que vai ser alterado e, caros, meus amigos, vamos ter um novo Uber Boss chegando. A gente vai falar disso aqui no vídeo também. Mas, sem mais delongas, eu quero ouvir de você. Assistiu a Campfire? Você gostou das modificações? Eu adorei e eu fiquei bem surpreso, porque eu vi até uma ideia ali que eu falei num vídeo anterior. Por isso que eu falei pra vocês, cara, eu quero fazer esse vídeo depois do vídeo da Campfire pra fazer uma comparação, mas eu acabei soltando antes. E não, eu não tava jogando pra fazer esse vídeo, tá, pessoal? Eu sobre o PTR, sobre testar, é somente lá fora, na parte gringa do jogo, que testa o game. A gente do Brasil não tem acesso a esse PTR, infelizmente, mas a gente vai ter agora e a gente vai poder trazer feedback pra vocês. Mas, é isso. Sem mais delongas, eu sou o Manu Imp. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de informações sobre o Diablo 4. Tô bastante ansioso pra temporada 4 e eu já falo pra vocês. Curte o Necromancer? 100% de poder aumentado, herdado sobre o seu personagem e agora os seus Minions vão bater pra caramba. A quarta temporada promete muito com os Minions de Necromancer e, cara, temos ali itens novos aparecendo, coisas novas legais. Trade liberado entre itens lendários a roda. Então, assim, itens únicos sem ser item Uber. Então, tem muita coisa pra gente falar. Bora pro vídeo. Bom, galera, como de costume vocês sabem, eu tiro esses print screens da live, coloco no meu Discord, em um chat de texto que eu posso mostrar pra vocês e, a partir dele, eu resumo tudo o que vai acontecer, passo a passo, conforme eles foram falando na questão da live. E eu tô aqui pra informar vocês. Caso tenham entendido alguma coisa diferente, eu vou colocar nos comentários fixados pra vocês também. E se caso vocês entenderem alguma coisa diferente do que eu entendi, por favor, coloque o correto nos comentários pra gente ajudar a nossa comunidade. Então, vamos lá. A temporada 4 do PTR vai começar no dia 2 até o dia 9 de abril. Então, nesse período de PTR, de Public Test Realm, na plataforma do PC somente, pra deixar vocês sentem disso daí, você vai estar podendo testar um pouco da temporada 4, que vai estar rolando no mês de maio. A temporada 3, ela foi, né, estendida um pouquinho ali, porque, conforme o Adam falou, o Joe e toda a equipe do Diablo que tava apresentando pra gente ali, eles querem fazer com que esse PTR seja algo muito bom e que o feedback seja realmente algo grandioso pra eles, pra que eles possam entender o que que a comunidade gostou testando o que eles estão implementando no jogo. Então, até aqui, a gente já tem a primeira vitória. Os desenvolvedores do jogo estão ouvindo a comunidade, trouxeram o PTR e isso foi uma coisa muito boa, até porque, igual falei pra eles, cara, você estender a temporada, ao invés de trazer a temporada em cima da hora, com tudo isso que foi mostrado hoje, é algo muito bom e é algo, tipo, que vai trazer uma vantagem mais pra eles, porque pode ser que altere alguma coisa ali no final. Então, aqui a gente já tem a primeira vitória da Campfire. Depois, eles explicaram como que vai ser o teste. Então, por exemplo, se você quer testar, você vai ter um boost, né, lá dentro do PTR, que você vai ter Gold, você vai ter montaria, você vai ter pontos de skill, tá? Isso aqui é pra quem não entende o que que é o PTR, mas esse reino de teste público é feito pra isso. E ele funciona somente na questão de Battle.net PC, tá? Não existe um PTR pra console. Então, se você quiser testar, você quiser ser um tester, alguma coisa do tipo, pra dar um feedback pro seu jogo melhorar, eu aconselho você ter um PC. Se você não tem um PC e você não se importa com isso daqui, então você pode só ignorar. Isso aqui é pra você poder testar as coisas antes do lançamento e aí passar um feedback pra Blizzard, tá? Aí eles falaram que vão criar um fórum exclusivo do PTR pras pessoas poderem conversar a respeito das modificações que vão estar entrando ali dentro. E aí, depois disso, perdão pessoal, eles dividiram essa Campfire em três tipos de coisa, que é a itemização, o endgame e o balanceamento. Aqui eles falaram três pontos que me chamou muito a atenção. Primeiro ponto é qualidade ao invés de quantidade. Hoje em dia, a gente tem aqueles Action RPGs, você estoura um bicho e tem aquela chuva de item, mas a maioria das vezes, 90% dos itens ou 99% dos itens são horríveis. E aí a gente filtra esses itens com o Loot Filter. Aqui nisso, eles não apresentaram o Loot Filter ainda, mas eu vou explicar um pouco mais na frente também pra vocês o porquê disso daí. Mas eles falaram que eles querem qualidade ao invés de quantidade. Eles querem que você tenha os melhores itens possíveis pra você ter uma jornada de início de gaming até o endgame. Então toda a sua trajetória, ela ser algo que vai garantir pra você surpresas, né? Coisas desejáveis. E aí eles finalizaram com o Surprise and Delight, que é o que eu acabei de falar pra vocês, que durante a sua jornada você tem itens de qualidade que tiram surpresas de você e suspiram, né? Você fala ali, caraca, eu realmente dropei esse item, olha só que foda. Então a itemização agora vai trabalhar esses três tipos de pilares em si. Então aqui a gente tem uma base de como vai estar funcionando a itemização. Então a gente vai ter no jogo a partir da quarta temporada, isso não é o update de temporada, isso é o update do jogo. Tanto pro Reino Eterno como pro Reino Temporada pra vocês poderem aproveitar, tudo bem? Então a gente vai ter base de item, que vai ser o update, vai ter alterações. A gente vai ter alterações adicionais nos itens. A gente vai ter alterações sobre o Codex of Power, que é o poder de Codex. A gente vai ter o tal do Tempering, que é o refinamento do item, basicamente, né? O temperamento de item, eu acho que seria esse o nome. A gente vai ter afixos melhores, que são afixos primevos, basicamente Primal Items, que seria como o ancestral primevo do Diablo 3. E a gente vai ter um negócio chamado Master Working, que é o true endgame da itemização do Diablo 4. E pra quem joga Diablo 3, sabe que isso demorou um tempo pra chegar nele, mas chegou agora em Diablo 4, que são basicamente os itens primevos. Mas calma, gafanhoto. Os itens primevos não são itens primevos. São afixos que você vai ir atrás dentro do jogo. E isso é uma das coisas super legais que aconteceu com essa itemização do Diablo 4. Eu acredito que tem um pouco de Last Epoca aqui, sim. Até porque os desenvolvedores, eles testam Last Epoca e testam Path of Exile. Eles não são bobos, tudo bem? Então aqui você entendeu a visão geral do que vai ser alterado no jogo até então. Depois disso, eles foram mostrando pra gente um pouquinho desses conceitos através de uma gameplay. Então aqui pra vocês entenderem, a gente tem a nova itemização de um item lendário. Vocês estão vendo que possuem três afixos. Maximum Life, Destreza e Overpower em um item lendário. Quando você dropa uma base lendária no jogo, quer dizer que ela vai vir com três afixos. E esses afixos foram meio que diminuídos pra coisas que são importantes. Meio que criando categorias mais importantes na itemização do jogo, fazendo com que ela fique melhor. E aí é onde entra o conceito daqueles afixos que eu falei pra vocês, que são Greater Affixes, que são os afixos melhorados. Pra que você possa adicionar no item. E é através dessa base lendária que vocês estão vendo, vai entrar um sistema de crafting no jogo. Mas aí, aqui, eles mostraram de início o quê? A parte do Blacksmith, que é quando você quebra um item lendário. Quando você quebra esse item lendário, ele vai pra sua biblioteca de códex, que é essa daí que você tá vendo. E dentro dessa biblioteca de códex, você vai ter duas abas. Que é a aba de receita de temperamento de itens, né? Que seria como se fosse um potencial de Forge do Last Epoch. E ao mesmo tempo, os aspectos únicos de códex que você tem. Toda vez que você quebra um aspecto de códex que é maior na porcentagem que o seu, ele vai substituir aqui na biblioteca de códex. E aí, dessa maneira, você vai ter o aspecto sempre no potencial mais alto dele. Então, vamos supor que no início da temporada, você dropou o Pulverizar no seu potencial máximo de porcentagem. Você vai ter a temporada toda, ele no máximo de roll pra você utilizar, sempre que você quiser. Tudo bem? É assim que vai funcionar. E isso eu achei do caralho. Finalmente, é uma coisa muito boa. Funciona, basicamente, como se fosse o Cubo Canai. Cubo Canai é o potencial total do item que você vai sempre ter ali quando você extrair. Então, basicamente, é isso daí. E aí, tem uma informação ali que quando você quebrar esse item, ele vai colocar o upgrade de qualidade maior acima do que você já tem guardado, tá? Então, aqui a gente já conseguiu ver como funciona e vai ter um filtrozinho também em relação pra você poder filtrar a questão de coisas que você adicionou recentemente, seus aspectos favoritos, coisas que você pode desbloquear numa dungeon e que são exclusivos da sua classe em si. Depois disso, eles foram pra parte de temperamento de item, que é com a forja do Diablo 4. Essa forja do Diablo 4, pessoal, ela vai ser quebrada em categorias de item. Então, você vai ter categoria de mobilidade, categoria de arma, categoria de armadura, categoria de luvas, categoria de acessórios, tá? E aí, cada categoria dessa vai ter alguns afixos específicos que só são possíveis de serem colocados através dessas categorias. Então, por exemplo, você quer colocar lá o aumento de dano pra Bone Spear no Necromancer. A receita única que faz isso é essa daí de arma. Então, você vai pegar essa receita e colocar lá no seu Blacksmith pra você poder craftar. E aí, eles mostraram pra gente aqui também como que vai estar funcionando isso dentro do jogo. Então, isso aqui foi um print screen que eu tirei. Eles mostraram um videozinho de como que funciona, tá? Tudo certinho de quando você coloca. Esse colar aqui é o colar à base normal que ele tirou. Então, vocês estão vendo que aqui nessa base normal que ele tirou, ele adicionou dois afixos, que são esses afixos aqui. E aí, você vai ter uma durabilidade de temper pra você estar gastando. Então, você tem cinco vezes ali de chance. Vai ser um RNGzinho. Você não vai poder escolher a dedo que você quer. Isso é pra dar uma valorização na questão de você continuar farmando, a itemização do jogo e tudo mais. Não sei se futuramente pode ser que eles adicionem uma melhoria nisso daqui de você poder escolher a dedo o que você quer colocar na sua build, né? Facilitando um pouco mais o theory crafting de uma pessoa criativa. Mais você vai ter cinco chances de colocar esses afixos aqui dentro do item em si. E aí, é onde entra o pulo do gato. Esse item aqui, ele pode receber dois afixos de temper, né? Dois afixos podem ser adicionados nessa base aqui. Pode ser que você drope uma base que você coloque um? Pode. Eles não falaram isso aí direito. Mas é o que deu a se entender que os lendários sempre vão poder ser dois afixos. E aí, entra uma outra coisa que é super legal também. Só que eles não mostraram, mas o Joseph falou pra gente e confirmou no final da Camp Fire. É que os itens únicos também vão ser passíveis de você fazer isso aqui. Você vai poder temperar esses itens únicos também, adicionando afixos nele pra sua build ficar extremamente forte. E eu achei isso muito legal mesmo, tá? É uma valorização muito boa ali. Depois disso daí, eles falaram pra gente sobre a questão do Master Working. que é você buscar basicamente um ranking de item melhor. E o que eles querem dizer sobre isso daí? Você vai buscar esses rankings de qualidade de vida do item que você pode, por exemplo, tem o ranking lá de tier 2. Maximum Life 702, mínimo 961 de máximo. Você tier 880. Aí depois tem o Rank 3. 734 até 1.64. Depois tem o Rank 4. 893 até 1.223 que você colocou. E aí isso aqui vai evoluindo até 12 de refinamento, tá? Então fora o refinamento do seu item, acredito eu que você vai ter, provavelmente eles devem ter alterado esse refinamento do Blacksmith que a gente tinha pra esse Master Working. A gente vai poder ver isso aí melhor na questão do PTR quando tiver ativo e quando tiver o Patch Notes também explicando pra gente como é que vai estar funcionando, tá? Então isso daqui vocês dão uma segurada, mas basicamente esses afixos são os afixos primevos que existem no Diablo 3. Só que no Diablo 3 quando você dropa um item primevo, ele já vem travado, você não mexe. Aqui no caso, você vai refinando o seu item pra ele chegar nisso. É uma coisa super legal, até porque tem um endgame trelado a isso daqui pelo que eu vi. Eu achei muito da hora também que a gente vai falar aqui. Depois, entrou uma outra parte, pessoal, que eles mostrou também novamente alguns afixos, né? Que é como se fosse um item na sua versão final, na sua versão Master Worked ali, né? A versão Master daquele item que você refinou. Então aqui ele pegou uma Bone Wend, uma varinha, né? Ele colocou dois afixos, ele colocou Bone Spirit e Bone Splinter, certo? Pra poder colocar aqui. Depois colocou esses dois afixos aqui com a questão do Master Working funcionando no potencial máximo daquele refinamento. Você viu que ele pegou o mínimo máximo, né? Ele não pegou o máximo aqui nem o máximo de inteligência. Mas esses dois afixos aqui vão ser indicadores, né? Eles vão ter essas cores que indicam pra você quando eles são alterados, coisas desse tipo. E aí você vai ver que eles estão funcionando. Então agora a sua build vai ser funcionada... Ela vai funcionar dessa seguinte maneira, tá? Você vai refinar os itens da forma que você quer, porém ainda com um pouco de RNG baseado naquelas receitas. Dito isso, depois eles falaram a respeito do Helltide. Então agora Helltide vai ter o World Tier 1 e o World Tier 2. Vai ter uma maior densidade dentro da Helltide, né? Eles vão ter uma barrinha que é... Isso aqui foi super legal que conforme você vai matando, essa barra vai encher e vai summonar um inimigo poderoso pra você lutar no meio do mapa. Isso aqui foi o que eu falei pra vocês lá. Eu falei, mano, bota uma barrinha ali no vídeo passado, né? Sobre as minhas ideias, eu falei, cara, bota uma barrinha ali que é muito... Cara, é tão engraçado porque é muito assim, cara, qual a chance, né? Mas enfim, você enche essa barrinha e você vai summonar um inimigo que ele se chama Hellborn. E esse Hellborn basicamente são os seguidores do Lord Zir que vem do inferno. E aí quando você mata ele, ele vai dropar itens também pra você poder matar o Lord Zir, coisas desse tipo, tá? E uma coisa super legal é que esses eventos vão ter também novos tipos de mini-eventos rolando na Helltide. Não é só o que existe já ali, tá? Depois disso, eles falaram sobre adicionar um novo update de boss, que é a Andariel. Então a gente vai ter um novo Uber Boss chegando aí da versão da Andariel. Pra você summonar a Andariel, você vai precisar de itens da Besta de Gelo e do Lord Zir, tá? E ela vai dropar a mesma coisa que o Duriel. Então se você tem material pra fazer o Duriel, você faz o Duriel. Se tem material pra fazer a Andariel, você faz a Andariel. É mais assim, pra valorizar os outros materiais dos outros bosses que a gente tem dentro do jogo pra poder lutar. E aqui entra uma coisa super interessante, que eu acho que eu não coloquei uma foto aqui, mas eu vou colocar pra vocês no vídeo, que é o Tirael's Might. Antes da gente dar segmento da Andariel. O Tirael's Might vai ser um novo item Uber que vai entrar no jogo, que conforme você mantém o seu HP no máximo, você vai soltar Barrage. Você vai soltar Spikes em si, que é como se fosse aquele pylon de artilharia que a gente tem quando você bate e solta aquelas flechas. Então o Tirael Might, né? Feitoral do Tirael lá. Você vai soltar isso daí conforme você tem o HP no máximo. Vai dar pra fazer umas paradas super legais. E aí, uma coisa interessante também entrelada a isso, é que agora todos os itens Ubers, em específico o item Uber único, não pode ser trocado. Mas os itens únicos lendários, amarelos, craftados, códex lendários em específico, todos os itens que você craftar, qualquer coisa do tipo, tirando o item Uber, você vai poder fazer trade no jogo com outros usuários. Dessa forma, movimentando o mercado um pouco melhor ainda a favor dos jogadores, tá? É uma vitória extremamente grande e relacionada aos itens Ubers, eles falaram também que a partir de agora, todos os itens vão dropar a partir do nível 55, tá? Você vai ter uma chance de drop a partir do nível 55 ali e os itens Ubers vão cair de qualquer lugar da região. Se você quiser continuar fazendo target farming, você pode fazer, mas não sabemos qual que é a porcentagem desses itens Ubers cair, tá? Mas o que o Adam falou é que a partir do nível 55, qualquer lugar que você tá matando um bicho, ele vai cair, tá? Então, agora tem essa probabilidade pra vocês farmarem aí também. Sobre a questão de porcentagem, a gente só vai descobrir isso no final do PT... testando no PTR ou na temporada, tá bom? E aí, pessoal, aqui essa é uma imagem da Andariel, né? Da versão Uber dela, a Pinnacle, pra vocês poderem ver. Cara, e aqui tem uma coisa muito legal. Eles não deixaram a gente ver a luta até o final, eles removeram, mas eles falaram que essa Andariel aqui que o cara tava lutando é uma Andariel de nível 200. Então, acima dos Uber bosses agora do jogo, a gente vai ter uma maneira de sumonar esses chefes que eles são do nível 200. Isso quer dizer que as builds atualmente não vão ser tão fáceis de dar hit kill nesses bosses de nível 200, tá? Eles falaram isso daí pra gente e vamos ver como que vai ficar, né? Porque é aquilo, a gente tem aquele problema de overpower, mas eles falaram que dentro do patch notes e ao decorrer do feedback, ao decorrer da construção da temporada e do PTR, novas mudanças também vão serem feitas em balanceamento. E falaram que o Barbaro tá na mira deles e vai acontecer um balanceamento no Barbaro em relação a três skills dele, que uma era o martelo de rota, a investida, a furiosa e tinha uma outra dele que eu não me recordo o nome, tá? E pra quem gosta de Necromancer também, os Necromancers vão herdar agora 100% de todo o seu potencial, vai ser basicamente doado aos Minions. Então, se você quer jogar de Minions, os seus Minions vão herdar 100% dos seus status. Você quer fazer um Necromancer full espinho? Seus Minions vão ser full espinho. Você quer fazer um Necromancer full praga? Seus Minions vão ser full praga se você conseguir fazer eles castar praga. Então, agora eles vão herdar 100% e vai ter algumas mudanças também na questão do livro dos mortos do Necromancer, deixando eles mais práticos ali pra você poder jogar. Vamos ver, mas o Necromancer de Minion nessa temporada 4 tá prometendo ser uma build extremamente viável, tudo bem? E aí, por último, pessoal, o último assunto que eles falaram pra gente na Campfire é o Depitch. O Depitch, basicamente, é nada mais nada menos que o Poço, que é como se fosse as fendas do Diablo 3, pra galera que pediu, pra agradar um pouco esse público aí também que gosta. Eles falaram que essas fendas vão ter diversos níveis pra você poder ir fazendo. E vai existir um material pra você poder dropar dentro dessa fenda, que caso você queira craftar um item, por exemplo, essa fenda, o Depitch, o Poço Infernal, ele vai dropar pra você pegar. Mais informações disso daqui vai estar em abril agora, rodando no PTR, onde a gente vai estar testando tudo isso daí em live aqui, conversando com vocês, fazendo vídeo, tentando levar feedback pra eles, porque igual eu falo pra vocês, gente, feedback é muito importante. E quando a gente gosta de alguma coisa no nosso jogo, a gente tem que fazer isso daí, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Essas são as novidades e vamos encerrar esse vídeo pra não ficar muito longo. Bora lá. E aí, gente, o que vocês acharam? Curtiram esse resumão? É 18 minutos conversando com vocês aí, é muita coisa pra falar, porque, assim, resumir tudo isso e colocar em 18 minutos é algo insano, né? Porque, às vezes, acaba passando alguma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês ali também. Mas foi uma campfire de vitória, foi realmente uma vitória, assim, gigantesca pro Diablo 4 nesse momento. Acredito que a temporada 4 vai ser super divertida. Ao decorrer dessa semana da frente, junto com o Pet Notes, vamos ter mais informações também sobre a temporada 4, PTR, coisas pra poder testar. O tema da temporada 4 vai estar dentro do PTR também pra gente poder testar e verificar ali, né? Conhecer um pouquinho dela, ver como é que vai funcionar. E, depois, é só correr pro abraço, né? O que ficou faltando pra essa campfire ser perfeita? Ficou faltando um filtro de loot. Eu ia falar um filtro de loot. Um filtro de loot, às vezes, falar um pouco sobre o guarda-roupa de builds, que é algo que a gente queria, né? Mas, até então, foram coisas extremamente viáveis pra franquia, que eu acho que quem quer um jogo mais tranquilo pra se jogar, Diablo 4, realmente, nessa atualização, os desenvolvedores mandaram bem. Foi uma atualização big win total aí pra comunidade. Beleza? Então, gente, é isso. Deixe nos comentários aí o que você achou dessas atualizações. Gostou? O que você não gostou? O que você melhoraria ali nessa questão de pontos que foi citado aqui? Tudo bem? A gente se vê no próximo vídeo, numa próxima live. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tamo junto e falou. Não esqueça de se inscrever no canal, hein? Se inscreve aí, ó. Clica no botãozinho ali embaixo, ativa o sininho pra vocês ajudarem o Mano Imp. Abraço, galera. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.